Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Geraldo Fana Ares, espero que vocês curtam as notícias que eu separei nessa segunda-feira, fechou gente? Segundo oi, Fã do Bom Dia tá aqui às 8h30 da noite pra informar vocês Então se você for novo ou nova, chegou aqui de paraquedas por favor, né se inscreve aí nesse canal, dá esse voto de confiança na minha aqui, Fã do Bom Dia, por favor se inscreve aí, meu pão você vai gostar E também ativa o sininho de notificações se for inscrito antigo, dá uma olhada no sininho pra ver se não tá ativado deixa o seu gostei no vídeo, comenta aí também o que você achou, tá das notícias, também compartilha, e também deixa aí tem alguém passando aqui na estrada e também me siga nas redes sociais fechou, combinou, e é isso aí, tá gente beijos, e a gente se encontra agora até no final do giro Pessoal, a Fátima Benades disse que teve que insistir muito pra aprovarem o projeto do encontro e que pensou no programa pela primeira vez durante a Copa do Mundo de 2002 onde ela foi bastante participativa e fazia muito entretenimento lá e ela acabou tendo a ideia desse programa matinal inspirado nos programas dos Estados Unidos pô, já pensou se a programação infantil da TV Grupo tivesse sido extinta muito, muito, muito eu acho que naquela época não, sabe eu acho que não eu acho que sim, o programa da Fátima viesse naquela época ia fracassar eu acho que ia fracassar principalmente naquela época que a TV Grobinho e os outros infantis da Grobo davam mais audiência que o próprio mas você pois é, gente eu acho que não sei me diz aí vocês aí em que horário vocês acham que a Fátima se tivesse conseguido o encontro vocês acham que seria no sábado vocês acham que seria no lugar da sazão da tarde no lugar do Xuxa não, no Xuxa no lugar da imaginação é ele deu certo depois ele começou dando errado não sei seria no lugar da própria Ana Maria Braga do Vale a Pena Ver de Novo do Video Show seria no sábado seria no domingo não sei vocês aí que manjam das épocas de programação faz aí a sua grade de como você acha que ficaria a programação não sei bem pessoal com o contrato chegando ao fim com a Recorcha o Xuxa fará uma visita para os peões de a Fazenda 12 e gravará uma participação especial para o Canta Comigo Team de Rodrigo Faro e eu acho que é só isso, né eu preferia a minha vez que ela tivesse assumido o Canta Comigo Team pelo menos durante uma temporada, né gente porque ela já tem afinidade com crianças ali e tal e o Rodrigo Faro bora fez o programa infantil na Band ai ai não é a mesma coisa, né bem pessoal os programas de Datena Luiz Bassi, né se queiram aí dezenas de outros apresentadores aí podem estar com os dias contados o empresário Jonatas Rostato criou um projeto para proibir a exibição de atrações policiais na TV aberta das 6 às 10 horas da noite agora o projeto será debatido pelo Senado Federal tá gente olha, acredito eu que não sei eu fico em dúvida se eles vão aprovar ou se eles vão desaprovar sabe o que eu queria realmente que algum empresário realmente notasse é a publicidade infantil gente pelo amor de Deus eu tô nem aí se vai ter programa do Datena se vai ter programa do Luiz Bassi eu nem assisto eu nem vejo essas radiações o que eu quero realmente é desenho de manhã isso ninguém faz peço castigo ai ai gente pelo amor de Deus e sabe no que vai dar em nada igual a privacidade infantil que o Mouro queria voltar pessoal o Thiago Abravanel irá ganhar uma nova temporada do seu reality show gastronômico famílias frente a frente no SBT olha esse reality é chato é desinteressante se fosse por mim eu dava um programa livre ai pra ele apresentar ou então sei lá um reality que seja mais a cara dele eu não vejo no Thiago perfil de reality show de culinária mas a SBT sendo SBT né gente minha opinião é a menos que importa também né esses programas de culinária eles tem muito patrocinadores a gente vê ai né Masterchef Mestre do Sabu o próprio Bake Off que é do SBT é uma enxurrada no Seattle bom não é importante é faturar não importa se o público gosta ou não o importante é encher o bolso se fosse depender do público a Globo não tava né ai com mais uma temporada do Mestre do Sabu a caminho né gente pessoal Teleton 2020 no ano de pandemia a CD anunciou que não haverá meta financeira no Teleton desse ano tá gente a atenção também será mais curta como eu falei aqui em um giro anterior tá deve começar às 10h30 tá do dia 6 de novembro se estendendo até 1h30 da manhã tá no sábado haverá boletins retornando ao vivo a partir das 3h45 da tarde se encerrando às 10h da noite é isso aí tá gente o importante é que vai ter pra ajudar essa obra que é incrível que é da CD né o importante é que vai ter né e você aí pode contribuir não importa sei lá até se tu tiver 5 centavos né parece pouco pra ti mas pra aquelas crianças é muito maior sabe então um projeto muito legal né que bom que vai ter bem pessoal o próximo alvo o SBT identificou tá um novo alvo para aumentar o seu cardápio atual de direitos esportivos se trata dos 8 jogos da seleção nas eliminatórias da copa em 2022 no Qatar né a emissora iniciou conversas com a Conebol e as federações locais para adquiri-los em pacotes tá gente tomara que o SBT faça parceria com a Globo né porque a Globo sempre busca entre a Band e o SBT uma parceria para poder exibir os jogos pra ficar mais baratinho se vocês me entendem né pra não sobrar tudo pra Globo pois é tomara né porque o SBT eu acho que é a última copa que eles transmitiram eu não tenho certeza mas foi a de 98 ou a de 94 eu aposto que foi a de 94 mas eu acho que eles exibiram até 98 também não sei né tomara né de Fórmula 1 também volte pro SBT o UFC também que tá apagadíssimo aí ninguém comenta né e é isso aí né bora é isso mesmo só deixar a emissora aí ó com uma programação digna do SBT 40 anos né gente ano que vem né quem diria pessoal o SBT vai manter algumas pessoas da equipe do Conexão Repórter mesmo após a saída do Roberto Cabrini a ideia é que eles comecem a produzir a retrospectiva de 2020 tá gente retrospectiva ai meu deus do céu do céu você me dá uma raiva retrospectiva 2020 ae consegui ai ai eu quero é que a equipe e o Cabrini fiquem gente porque esse programa é incrível não deveria tá nem cogitando tirar do ar né mas SBT é um ai ai viu gente é uma emissora difícil pessoal o Roberto Cabrini deve continuar apresentando um Conexão Repórter até o final de outubro quando irá vencer o seu contrato no SBT de vez por enquanto mesmo admitindo contatos tá ele não negocia com outras emissoras entende que ainda não é o momento tá gente porque eu acho que ele tem esperança ainda de haver ali uma renovação pô né gente o SBT tá dando uma mora de dispensar o Cabrini não somente o Cabrini como essa outra lenda também que tá vazando no SBT inclusive no meu período confere aí pessoal a situação do Cabrini é semelhante à da Raquel Scherazade ela também continuará apresentando o SBT Brasil até o final do mês de outubro quando se encerra o seu contrato de vez tá e também não acertou nada até agora sobre o seu futuro pessoal o momento no jornalismo do SBT já é dos mais complicados e como se não bastasse figu figuras de lá de dentro estão espalhando informações que só tumultuam ainda mais o ambiente é como se a redação fosse fechar pô o povo tá jogando fogo fogo no negócio né cuidado pra não se queimar depois né pessoal o SBT mandou um recado ao elenco de poliana música desejando sorte e sucesso a todos caso eles não se encontrassem mais será o fim da novela até esse burgurinho lá nos bastidores do SBT o SBT vai demitir o elenco de poliana moça e não vai ter poliana moça pelo menos durante essa pandemia coisa que não faz muito sentido porque pô se fosse para o SBT demitir o elenco de poliana moça desculpa já tinha feito isso assim há muito tempo tipo a pandemia sabe não faz sentido e as novelas não pararam porque os autores alguma coisa não foi por causa da pandemia a gente entende que foi um uma obra aí do destino né que infelizmente não tem o que a gente fazer né a gente torcer que a vacina seja encontrada logo e que tudo volte ao normal aos poucos né gente eu acredito que isso aí é apenas burburinho de bastidor acredito que poliana não vai ser cancelado o SBT não teria esse desrespeito com a minha língua eu acho que vocês entendem o SBT não ia ter essa falta de consideração com o público pô anunciou cena gastou com o novo elenco e com o elenco que poliana tem né da Autovig da Ismael Chioca são um elenco de peso sabe o cenário porque assim a gente novela às vezes a gente pensa ah não né o autor escreveu ah tá tudo já resolvido não gente tem o autor que escreve tem a galera que vai atrás de figurino de cenário de elenco é um trabalho de meses até de anos dependendo da novela sabe então a crítica do SBT não ia fazer isso sabe não ia fazer né mas também vindo do SBT eu não duvido e você quer ou não que poliana continue comenta aí embaixo se você acha uma falta de respeito com o telespectador se você acha que o SBT tá certo meu tente cancelar essa bomba tem gente que não gosta do poliana né eu acho que poliana tinha tudo pra irritar é como eu falo né gente se o SBT fosse esperto tinha feito poliana moça né mais ou menos lá no ano passado né como eu falo aqui direto pô queria que todas essas novelas durassem um ano fechadinho uns 300 capítulos aí eles faziam 150 capítulos de poliana normal e depois mais 150 capítulos fechava com 300 capítulos de poliana moça ia ser perfeito mas não esticaram tanto poliana desgastaram tanto da história de poliana né as vezes a poliana não era nem a protagonista da novela vamos ser sinceros né que outros personagens apareciam e tinham mais destaque do que a própria história dela né fazer o que né bem meu povo confira como ficou a programação da rede tv com a chegada do Luiz Ernesto Lacombe e sua opinião no ar hoje dia 28 de setembro 9h 9h30 desculpa você na tv 10h45 tricotando 11h45 opinião no ar e 1h da tarde grande universal do reino de Deus salvando vidas e toda a nação então é isso aí tá gente já falei né pô falei isso em gírias anteriores porque a rede ela na verdade nem sabia que ia estrear hoje pensei que ia estrear só dia 5 mas pô a rede deve estrear mas tudo junto logo né tanto o programa do Luiz Ernesto Lacombe tanto o programa da da Craldete audiência pessoal bem a prévia da estreia do opinião no ar com o Luiz Ernesto Lacombe desta segunda-feira de 28h marcou 4 décimos de média 6 de bico e 9 de xere tá gente 9 décimos tudo aí foi décimos tá no confronto a Globo marcou 9,8 SBT 5,8 Record 5,5 Band 3,9 Cultura 1,2 e RedeTV marcou 4 décimos né gente ficou em 1,2,3,4 em sexto lugar em sexto lugar de audiência né olha para os padrões da RedeTV acho que estreou até bem né gente bora ver aí né se o programa não for militar a gente sabe o que o Lacombe é né possa ser até um programa assistível né e você assistiu gostou ei tudo a ver você curtiu comenta aí bem pessoal aí para esse raio de sigilo do fã eu quero saber se é programa de fofoca a nova atração da Credal de Troiano na RedeTV vai se chamar Vou Te Contar estreia dia 5 dos 10 é como eu falei né qual é a necessidade de estrear uma atração essa semana e estrear outra na outra ou RedeTV estreava tudo junto né faz igual a Gros você lembra que a Gros trouxe Jogarão e Seis a Maju no Jornal Nacional tudo junto para não ficar esse negócio de semana que vem é um semana que vem é outro coisa de olha realmente o título é de programa de fofoca né e eu acho que vai ter né gente a Credal de Troiano é muito conhecida de programa de esses programas de entretenimento programa feminino ela mexe com fofoca mexe com culinária mexe com entretenimento acho que vai ser de tudo um pouco aí o nome de programa interessante na RedeTV é de tudo um pouco Oi gente em outubro na RedeTV tô chegando hein e conto com você juntas vamos aprender muitas coisas vamos levar grandes papos e fazer uma comida bem gostosa em outubro não vá perder fala pessoal tô de volta aqui ó ó na minha rua e é isso aí talvez deixa eu mostrar o outro lado é isso aí gente eu vim renovar o nosso convite se você é novo ou nova e ainda não se inscreveu se inscreve aí no canal ativa o sininho de notificações deixa o seu gostei no vídeo também comenta compartilha e me siga nas redes sociais sociais tá beijão ah peraí se você quiser me seguir nas redes sociais o link pra você poder ter acesso tá aqui no comentário fixado desce na aba de comentários clica lá no link da rede social que você tem que o seu celular te coloca automaticamente no meu perfil você me segue me acompanha quem quiser mandar direto parcerias comerciais estou aqui e é isso aí tá tchau gente beijo fui tchau gente faz tempo que eu não posto aqui como é que está o céu olha só coisa linda a lua ali meu Deus a luz acesa olha gente como é que está o céu vocês sabem que eu sou mó amarradão uau tá lindo olha pra essa lua tem uma música que se aloquei da lua né aí me esqueci não que eu tava aqui é isso aí gente beijo tchau